Os materiais que nós vamos utilizar para fazer o nosso jogo de banheiro em crochê rasteirinhas são agulha de crochê 5 mm, mais grossinha, e nós vamos utilizar os fios barroco multicolor da Círculo. Então, a gente vai utilizar as seguintes quantidades. Um novelo de barroco multicolor, ele vem com 226 metros. Então, um novelo na cor laranja, que é a cor 9059. Nós vamos utilizar um novelo de barroco multicolor na cor amarela, que é a cor 9368. Nós vamos precisar também de um novelo de barroco multicolor na cor rosa, que é a cor 9427. Nós vamos precisar de um novelo na cor roxa, do barroco multicolor, então, é a cor 9587. E nós vamos precisar, para os contornos, de um novelo de barroco multicolor na cor verde, com 226 metros, na cor 9392. E um novelo maior, que vem com 452 metros, barroco multicolor na cor verde também, a mesma cor do outro verde, a cor 9392. O verde, ele vai um pouquinho mais. Então, estes são os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho. O barroco multicolor, ele tem mais cores, umas cores mescladas bem lindas. Então, você pode escolher ao seu gosto. Para você conhecer toda a cartela de cores, é só você acessar o site da Círculo, que aparece agora para você. E você vai poder conhecer toda a grade de cores deste fio. Então, primeiramente, você vai fazer todos os motivos necessários para nós executarmos esta peça. Então, você vai fazer o motivo da flor rasteirinha, até chegar no finalzinho da flor. Ou seja, quando você termina com aquelas bases de cinco correntes, da mesma cor ainda da flor, é onde você vai parar de fazer o trabalho, os seus motivos. Para depois a gente fazer a parte verde, fazer a união e formar a peça. Então, você vai fazer oito motivos no total. Você vai fazer dois motivos rosa, dois motivos laranja, dois motivos amarelos e dois motivos roxos. Então, oito flores no total. Então, agora você vai fazer essas oito flores. Para nós começarmos a nossa flor, você vai pegar o seu fio rosa e você vai fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Você vai prender essa correntinha na primeira que você fez, com ponto baixíssimo. E dentro do círculo, você vai trabalhar da seguinte forma. Você vai fazer uma correntinha aqui para subir. Em seguida, dentro do círculo, você vai fazer um ponto baixo. Agora, você vai subir duas correntinhas. E você vai fazer dois pontos altos dentro do círculo. Um. Dois. Em seguida, você vai fazer duas correntinhas, novamente. E você vai prender com ponto baixo no meio do círculo. Então, cada pétala que você vai fazendo, você vai dando uma puxadinha para ela ficar aqui bem para o início. E para a gente poder ir fazendo as outras. Feito o ponto baixo, para as próximas pétalas, você vai trabalhar sempre dessa forma. Duas correntinhas para subir. Dois pontos altos. Tudo no meio do círculo. Duas correntinhas, novamente. E prendo com ponto baixo no meio do círculo de correntes. Então, eu fiz aqui a segunda pétala. Ó, a gente vai puxando para sobrar espaço para caber as outras. Ela vai ficando amontoadinha mesmo. Agora, você vai fazer as outras pétalas. Sempre o ponto baixo que você já aprendeu da pétala anterior. Duas correntes para subir. Dois pontos altos no meio do círculo. Duas correntes para descer. E prende com ponto baixo ali no meio do círculo de correntes. Você vai trabalhar oito pétalas no total. Depois que você fizer as oito pétalas, a sua florzinha, ela vai ficar assim, ó. Fizemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Ela fica assim, amontoadinha. Depois, ela vai ficar toda para cima quando a gente fizer a segunda camada. Então, feitas as oito pétalas, agora você vai prender com ponto baixo no meio, ó. No pontinho central aqui da primeira pétala. Você prende com um ponto baixo. E nós vamos fazer a base para as próximas pétalas. Prendeu com ponto baixo, você vai fazer agora três correntinhas. Vai na segunda pétala, prende ali na parte de trás, pegando ali duas alcinhas do ponto na parte de trás, com um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Vou na próxima pétala e prendo ali com um ponto baixo na parte de trás. E assim você vai trabalhando essas bases de três correntinhas por toda a carreira. São oito, por todas as pétalas, aliás. São oito bases no total. Elas vão ficando assim na parte de trás. Depois que você fizer as oito bases aqui na parte de trás da sua flor. Quando você fizer a última, você já vai prender aqui no meio da primeira base que você fez. Você vai prender ali com um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer a segunda camada de pétalas. Nessa segunda camada, depois de prender com um ponto baixo, você sobe duas correntinhas. Você vai fazer agora quatro pontos altos. Então, um, dois, três, quatro. Duas correntinhas sempre de cada lado da pétala e prendemos com um ponto baixo nesse mesmo espaço, nessa mesma base. Agora, você vai pra próxima base, prende com um ponto baixo novamente. Sobe duas correntinhas. Você faz quatro pontos altos pra essa segunda pétala. Um, dois, três, quatro. Duas correntinhas novamente e prende com um ponto baixo nessa mesma base. E assim você vai trabalhar pra todas as pétalas. Um ponto baixo, duas correntes. Quatro pontos altos, duas correntes, um ponto baixo. Elas vão ficando assim. Depois que você fizer as oito pétalas, ó, da segunda camada, a sua florzinha, ela vai ficar assim. Agora, você vai prender, depois de fazer o último ponto baixo, você vai prender aqui, já na parte de trás da primeira pétala que você fez. Ó, com um ponto baixo. E agora, você vai fazer mais oito bases, só que de quatro correntes. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou na segunda pétala, prendo só na parte de trás com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou na próxima pétala, prendo bem no centro, só na parte de trás com um ponto baixo. E assim você vai trabalhando as bases, no total de oito bases de quatro correntes. Feitas as oito bases, você vai prender aqui a última base, já no meio da primeira base que você fez, com um ponto baixo. Agora, você vai fazer a terceira camada. Na terceira camada, você vai trabalhar seis pontos altos pra cada pétala. Então, você prendeu com um ponto baixo, você faz duas correntinhas. Seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Você faz duas correntinhas e prende com um ponto baixo nessa mesma base. Então, você vai trabalhar essa sequência pra todas as pétalas. Agora, você vai pra próxima, prende com um ponto baixo e continua. Sobe as duas correntinhas, faz seis pontos altos. Duas correntinhas e um ponto baixo. Ela vai ficando assim. Depois que você trabalhar as oito pétalas da terceira camada, a sua flor, ela vai ficar dessa forma. Agora, você vai prender com um ponto baixo, depois de ter feito o último ponto baixo da última pétala. Você vai prender com um ponto baixo já aqui no meio da primeira pétala, na parte de trás. E você vai fazer a próxima base agora pra parte verde que nós vamos fazer depois. Então, você vai fazer cinco correntinhas agora. Uma, duas, três, quatro, cinco. Você vai na segunda pétala e prende da mesma forma ali na parte de trás, no centro, com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou na próxima pétala e prendo aqui na parte de trás somente, ó, com um ponto baixo. Elas vão ficando assim. Então, agora, você vai fazer oito bases novamente. Feitas aqui as oito bases na parte de trás da flor, você vai prender a última base no primeiro pontinho que você fez com ponto baixíssimo, naquele ponto baixo. E você vai arrematar essa parte rosa. Então, a florzinha, a parte colorida, rosa, ela fica assim. Depois que você terminar as oito flores, ó, duas laranjas, duas amarelas, duas roxas e duas rosas, elas vão ficar assim. Agora, a gente vai começar a fazer a união, a sequência de cores da união. Então, a nossa união, nós vamos fazer desta forma. Nós vamos fazer uma florzinha roxa, uma amarela e uma rosa, na primeira carreira. Na segunda, nós vamos fazer uma amarela, uma roxa e uma laranja. E depois, para os bracinhos, que nós vamos fazer só a entradinha, nós vamos fazer uma laranja e uma rosa. Então, o nosso tapete, para o vaso, ele vai ficar montado desse jeito. A combinação de cores, ela vai ser assim. Então, agora, nós vamos começar a fazer a união. Primeiro, uma carreira, depois a segunda carreira, depois os bracinhos. Então, para a gente começar a união, a gente vai pegar um dos motivos da primeira carreira. No caso, vamos pegar o roxinho. E nós vamos fazer aqui o contorno em verde, as duas carreiras de contorno em verde inteiro. Nós vamos finalizar o primeiro motivo. Quando nós fizermos o segundo, nós vamos prender no primeiro. Então, para a gente começar o contorno, ó, a gente vai naquelas bases de trás aqui da flor. Nós vamos emendar o nosso fio dessa forma, ó. O fio verde, você vai puxar aqui para cima. Você vai subir aqui, ó, três correntinhas. E você vai já prender aquele fio do início, fazendo mais dois pontos altos. Agora, você vai fazer duas correntinhas de espaço e, novamente, três pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Observe que nós prendemos o fio do início ali atrás. Agora, você vai deixar duas correntinhas de espaço, vai pegar a laçada, vai para o próximo espaço e vai fazer a mesma coisa. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Você vai trabalhar dessa forma por toda a sua carreira, em todas as bases que você tem aqui na parte de trás da flor. Um ponto vetriplo, duas correntes de espaço para todas as bases. Depois que você fizer a primeira carreira de contorno em verde, o seu motivo, ele vai ficando assim. Agora, você vai fechar a carreira, depois de fazer as duas últimas correntinhas. Você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo, na terceira correntinha daquelas três que você subiu no início. Agora, você vai caminhar com um ponto baixíssimo, dois pontos baixíssimos e três pontos baixíssimos, até o meio do primeiro ponto V. Aqui, você vai repetir ponto V sobre ponto V. Então, você vai fazer três correntinhas para subir, mais dois pontos altos, para o primeiro lado do ponto V. Duas correntinhas de espaço, três pontos altos novamente aqui neste mesmo espaço. Agora, você vai fazer uma correntinha de espaço, dois pontos altos neste espaço de duas correntes. Uma correntinha de espaço. E vai repetir ponto V sobre ponto V. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Você vai fazer essa sequência ao redor de toda a sua carreira, de todo o seu trabalho. Quando você terminar a segunda carreira do contorno em verde, seu trabalho, ele vai ficando assim. Então, você vai terminar com os dois pontos altos, uma corrente, e você vai fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira. Agora, você vai arrematar, deixando esse motivo prontinho, para nós fazermos o próximo motivo já unindo a este primeiro. Então, aqui a gente esconde esse fiozinho do arremate. Você pode trazer aqui por alguns pontinhos, antes de cortar o fio. Sempre acabando para o lado avesso do motivo. E aqui pelo lado avesso, você pode dar um pontinho de arremate, só pelo lado de trás do trabalho. Você pode trazer aqui pelos pontinhos da parte de trás. Ó. E depois você corta o fio. Então, o motivo ele já está pronto. Agora, pela sequência, ó. Você vai pegar o amarelo. Você vai fazer a primeira carreira do contorno em verde. Na segunda, nós vamos fazer a união. Então, faça essa primeira carreirinha do contorno em verde. E quando nós formos fazer a segunda, nós vamos ensinar você a fazer a união. Depois que você fizer a primeira carreira do contorno em verde, neste motivo amarelo, agora você vai fazer a união com o primeiro motivo. Então, você vai caminhar com pontos baixíssimos, até o meio do primeiro V. Aqui você vai começar o contorno normalmente, fazendo ponto V sobre ponto V, subindo as três correntinhas, fazendo os dois pontos altos, duas correntinhas de espaço e três pontos altos. Agora, você vai fazer uma corrente de espaço, dois pontos altos na próxima base de correntinhas, uma corrente de espaço, e o ponto V pela metade. Ou seja, três pontos altos. Uma corrente de espaço. E agora, você já pode unir com o primeiro motivo. Então, você vai pegar aqui duas pontinhas pra fazer a união. Você pode pegar qualquer das pontinhas pra começar, avesso com avesso os motivos. Você vai prender aqui com um ponto baixo, vai fazer uma correntinha de espaço, vai voltar aqui neste ponto V que está incompleto, e vai terminar com três pontos altos, este ponto. Agora, você faz uma correntinha de espaço, dois pontos altos aqui neste próximo espaço de correntes, uma corrente de espaço, e o próximo ponto V também pela metade. Ou seja, três pontos altos. Uma correntinha de espaço. Agora, você vai no próximo pontinho V daquele primeiro motivo, ó, no meinho dele, e prende com um ponto baixo. Uma correntinha de espaço. E agora, você volta e completa este ponto V aqui do motivo amarelo, com três pontinhos altos. Então, a união, ela vai ficando assim. Agora, você vai terminar de contornar este motivo amarelo, e vai finalizar essa segunda carreira de contorno. Depois que você terminar o motivo amarelo, a união, ela vai ficar assim. Agora, você vai unir o motivo rosa aqui do ladinho, assim como você fez com o amarelo e o motivo roxo. Depois que você uniu os três motivos da primeira carreira, agora você vai começar a união da segunda carreira. Então, você vai começar unindo agora o motivo amarelo com o motivo roxo, assim como você fez deste do lado. Depois que você unir o primeiro motivo da segunda carreira, vai ficar dessa forma. Então, agora, para o segundo motivo, nós temos que unir com este motivo do lado, e com o motivo da carreira de baixo. Então, você vai fazer o contorno da primeira carreira em verde, na segunda nós vamos fazer a união com este motivo e este motivo do lado. Agora, para nós fazermos a união deste segundo motivo, nós terminamos aqui a primeira carreira de contorno. Então, nós vamos caminhar com pontos baixíssimos, até o meio do primeiro ponto V. Aqui nós vamos fazer ponto V sobre ponto V. Então, subimos as três correntinhas, trabalhamos aqui mais dois pontos altos, duas correntinhas de espaço, três pontos altos. Uma correntinha de espaço, dois pontos altos no espaço de correntes, uma correntinha de espaço, e trabalhamos o próximo ponto V inteiro também. Então, nós fazemos aqui três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Uma correntinha de espaço, dois pontos altos no próximo espaço de correntes, e agora, no próximo ponto V, nós vamos fazer a união. Então, nós fazemos aqui uma correntinha de espaço e o ponto V pela metade. Três pontinhos altos. Uma corrente de espaço. Agora, nós viramos o trabalho dessa forma para ficar melhor para fazer a união. Então, a gente vai unir primeiro com esses dois pontinhos V do motivo do lado. Um pontinho baixo, uma corrente, voltamos aqui para a base e fechamos com três pontos altos. Este ponto V que estava incompleto. Então, já unimos aqui a primeira pontinha. Agora, nós vamos fazer uma corrente de espaço, dois pontos altos aqui, neste próximo espaço de correntes. Uma corrente de espaço. No próximo ponto V, nós fazemos também pela metade. Então, nós fazemos aqui três pontos altos. Uma corrente. Agora, nós vamos naquele próximo pontinho V, no meio dele, unimos com um ponto baixo, uma corrente, voltamos aqui na base e terminamos este ponto V fazendo três pontos altos ali naquele mesmo espaço dos três primeiros. Então, aqui a gente já uniu com o motivo do lado. Agora, quando nós fizermos o próximo pontinho V aqui, nós já vamos unir com este motivo da parte de baixo aqui e aqui nesse outro Vzinho. Assim como nós fizemos ali. Então, agora, você vai fazer aqui aqueles dois pontos altos no espaço de correntes. Ó, o ponto V pela metade e vai unir aqui nesse primeiro pontinho V. Depois, você faz os pontos altos de espaço e as correntes. Chegando no próximo pontinho V, você une com esse outro pontinho V. Assim como você fez aqui, com pontos baixos. Só que agora, você vai unir esses dois com esses dois. Depois que você uniu este motivo com o da lateral e com o da parte de baixo, ele vai ficar assim. Agora, você vai terminar de contornar o motivo, vai finalizar arrematando e vai unir o próximo motivo aqui do ladinho, que é o motivo laranja. Você vai unir com este da lateral e com este da parte de baixo. Depois que você uniu as duas carreiras com três motivos cada, agora, você vai fazer a união de dois motivos só aqui nas pontinhas da peça. Então, você vai unir um motivo aqui sobre este laranja, nesses dois Vzinhos. Ó, e vai deixar o restante solto. E o outro motivo, você vai unir aqui, que é o laranja sobre o amarelo, nesses dois Vzinhos. Deixando este do meio sem união, que é a parte que vai encaixar no vaso do seu banheiro. Então, agora, você vai fazer a primeira carreira de contorno em verde e na segunda, você faz a união. A mesma coisa para este outro lado. Depois que você finalizar as uniões, ó, os motivos aqui do ladinho, que vão formar os braços do tapete, a sua peça, ela já está finalizada. Então, ela fica assim. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz o tapete para o vaso do jogo de banheiro em crochê e rasteirinhas.